A Praça Presidente Vargas ficou lotada de barracas no sábado. 39 artesãos de Pato Branco foram expor e vender uma grande variedade de produtos tradicionais do artesanato e novidades como esses feitos com a técnica francesa macramê pela artesã Thalia Vitti. É uma técnica milenar que vem atravessando gerações. Na década de 60 ele foi o auge que ficou o movimento hippie e agora no século XXI está vindo com tudo, com decoração. A Karen Regina Gerardo Gasperin aposta na técnica patchwork, peças para a cozinha, roupas para crianças, para bonecas. Patchwork é uma técnica com tecido, basicamente com retalhos, emenda de retalhos que faz a técnica do patchwork. E a gente faz também a costura criativa que envolve o patchwork junto. A Feira do Artesanato tem sido um importante espaço para os profissionais do setor. Uma oportunidade para que todos possam expor, possam vender seus produtos, ainda mais no momento de pandemia, onde ficaram tanto tempo nas suas casas e vendendo via internet. Quem vai na feira aprova a iniciativa. Movimenta o comércio de Pato Branco, o pessoal agrega muito, o pessoal que trabalha nesse trabalho especial, que é artesanal, e divulga esse trabalho aqui para a comunidade. E eu acho isso muito importante, em especial nessa época que a gente está vivendo a pandemia. O garoto Vitor, de 9 anos, foi pela primeira vez na feira com a mãe. O que você mais gostou aqui? Das máscaras, de tudo, dos chaveiros, de tudo, tudo. Pediu para a mãe comprar alguma coisa aqui? Sim, as máscaras. Ela comprou? Sim. Importante usar máscara nesse momento? É muito, muito importante. Para os artesãos, a feira do artesanato é o espaço que eles estavam esperando. Se você não tem um lugar para você expor as suas coisas, você vende muito pouco. Então, assim, é uma oportunidade de a gente poder vender o nosso produto. É uma vitrine, né? As pessoas conhecem, admiro o nosso trabalho. E tem cada trabalho maravilhoso também. É muito bom isso. E eu estou muito feliz porque é a primeira feira que eu estou participando e estar expondo o trabalho aqui para as pessoas verem. É muito bom. E essa vitrine, como disse a Thalia, vai se repetir no próximo sábado, dia 17, com produtos de 44 artesãos. Pretendemos todos os meses, no primeiro e no segundo sábado, fazermos as feiras. A não ser que chova, aí não é possível realizar. Mas que a gente pegue como costume na cidade, esse evento, e valorizar os nossos artesãos. Os artesãos que não se inscreveram ainda podem fazê-lo no e-mail patobrancocultura.gmail.com ou no WhatsApp, 4691369051. E aí E aí